Olá, muito bom dia a todos. Hoje dia 30 de abril de 2019, último dia para entregar a declaração de imposto de renda. Começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou o André Moraes. Hoje o Bom Dia Mercado vai gravado. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Não conseguiria fazer o Bom Dia Mercado ao vivo, então é melhor eu me antecipar e pelo menos dar uma referência para vocês do que eu acho do mercado, do comportamento do mercado ontem, do que não ter. Então vamos lá. Só começando, ontem a gente teve a primeira palestra das que eu vou fazer no mês de maio. Foi muito bom. Eu sei que ainda não é maio, sei que ainda é 30 de abril, mas começar na segunda-feira é muito melhor. O papo foi sobre alguns passos que eu dei antes de pensar em ganhar dinheiro no mercado, em ter sucesso no mercado, que eu acho que são fundamentais para todo mundo que está iniciando a pensar em dar esses passos também. Hoje eu vou fazer um vídeo bem mais básico. Para quem está dando o primeiro passo, esse vídeo na verdade já foi feito, foi gravado no início da noite, ele vai estar liberado no meu canal do YouTube explicando, pô, eu loguei na plataforma, quais são as ferramentas que tem ali na Rico, na área logada da Rico, que podem ajudar o trader a enxergar com mais facilidade, até mesmo imposto de renda, tá bom? Então fica o convite no final da tarde para vocês assistirem o vídeo. Bom, vamos lá. Ontem a gente teve um mercado xoxo, na melhor parte do dia o Ibovespa encostou lá perto de 98 mil pontos, ou seja, perto da resistência, não é perto do suporte, é perto da resistência, lugar onde além de ser mais difícil comprar, a gente gosta de comprar no rompimento da resistência. Hora também de pensar em redear uma posição de compra. Talvez a gente precise até fazer um vídeo sobre isso, mas se você não sabe ter uma posição de compra muito grande, financeiramente muito grande, procure o seu assessor de investimentos, a tua corretora e pergunta para ele como é que eu faria para redear a minha posição, por que eu faria isso, enfim, ele pode te, pelo menos te dar uma ideia e depois você vai estudar isso para valer se vale a pena, né? Esse rede pode ser feito de várias formas, comprando put, através de venda de contrato futuro no mercado, enfim, é importante que você saiba isso para proteger uma operação quando ela chega perto de um ponto de resistência, né? Então, como a gente falou, ainda uma semana para ser moderado na tomada de decisão e se eventualmente pintar alguma compra, tem que ser aquele ativo que você acha que independente do mercado complexo, complicado, ele vai subir, tá? Essa semana a gente separou três, nenhum deu entrada ainda, então a gente está aí de fora do mercado essa semana de novas operações, tá? Vamos lá, a gente tem o mercado futuro americano já perto do 0 a 0, na verdade eu ia falar já caindo, mas ele estava caindo e voltou para a estabilidade. Hoje o dia inteiro vai ser assim, né? Tem um preparo aí, na verdade o mercado já está meio que naquele vai e volta, né? De tensão pré-reunião do Fed, que acontece amanhã, aliás, amanhã é feriado aqui no Brasil, mercado americano trabalhando em dia de Fed, né? Então precisa a gente entender muito bem o que vale a pena e o que não vale a pena. Será que vale a pena iniciar a operação hoje com o mercado amanhã fechado e o mercado americano aberto, enfim, tá? Mas neste momento o futuro americano trabalhando perto da estabilidade, SP500 no 0, Dow Jones Futuro até subindo 0,08. A gente tem o petróleo mais um dia aí, que o petróleo de manhã já, na parte da manhã já está fora da normalidade, hoje subindo 1.34, o Brent e o WTI subindo 1.53, né? Ontem estava até perto, longe da normalidade de manhã, mas depois terminou aí com sinal misto, um subindo, outro caindo, né? Hoje com bastante força e veio ontem, né, dados da produção industrial na China abaixo do esperado. Ainda bom, ainda apontando o crescimento da economia, mas abaixo do esperado, com isso as mineradoras aí caem lá em Londres. BHP 1%, Angla América 2% e Rio Tinto 1.32. Então isso mostra aí uma provável dificuldade na abertura de Vale, ou seja, se o mercado estiver perto do 0 a 0 na abertura, Vale pode ser que amanheça com um pouco de queda, tá bom? Acho que é isso, vamos dar uma olhada nos gráficos, pessoal? Vamos lá. Começando aqui com o Ibovespa, opa, deixa eu colocar aqui o gráfico do Ibov, Ibov e Ibov, né? Nada demais aqui no Ibovespa, mercado para o Ibovespa continua como sempre esteve nos últimos três meses aí, andando de lado, né? Deixa eu só mudar esse gráfico aqui, vamos lá, porque sabe lá Deus, ele me sai da escala logarítmica para aritmética, vamos lá, perfeito. Então está andando de lado, mais perto da resistência do que do ponto de suporte, né? Então, lugar onde é muito difícil, muito difícil pensar em compra, a não ser em ativo que estejam realmente numa situação completamente diferente do que está o Ibov, né? A gente tem aí um ou outro, como por exemplo o MRV, pode ficar bonito se romper R$14,85, PSSA3, ontem ela caiu o dia inteiro, né? Pode ficar bonito se romper R$57,10, né? Ou o CEMIG, que ontem também caiu mais pouquinho, pode ficar bonito se romper R$15, né? Essa é a exceção, o resto é regra, né? Está todo mundo meio parecido com o gráfico do Ibovespa, né? Onde não tem tendência, onde a gente precisa ser muito mais moderado do que agressivo, tá? Em relação às blue chips, Petrobras ainda em período de silêncio, não posso falar sobre o ativo, Vale 3 amanheceu e caiu, né? Aliás, para quem gosta daquela operação de ir contra a opinião do amador na abertura, ou de quem tem pouca experiência na abertura do mercado, né? Se esbaldo, ontem vale, né? Olha lá, vale abriu, né? A gente falava que as mineradoras estão negativas, né? Ou seja, Vale costuma acompanhar as mineradoras, de repente ela abre com guepão, né? E aí depois volta na média, como geralmente acontece, mas depois disso, né? Passou o dia inteiro aqui andando de lado, ficou um candle feio, né? Tinha ficado no gráfico diário de Vale dois candles bonitos, deixando a sombra superior bem grande, ontem ficou um candle feio dela, vamos ver aí como é que vai ser o comportamento, mas se tivermos um insfuturo estável na abertura do mercado brasileiro, é muito provável que ela amanheça caindo, porque lá fora as mineradoras caem por conta aí desse dado ruim lá na China, tá? Bancos, como eu falei, eu quero ficar fora deles essa semana, né? São complexos. Ah, mas se subir, mesmo assim, deixa um stop muito grande, né? Você tem fundo aqui em Itaú e topa aqui em cima, é um stop de 9% quase. Pode ser até que seja criado um novo stop aqui, aí tudo bem, né? Mas correr 9% de risco com o mercado em consolidação é algo que não faz nenhum sentido, na minha opinião. BBDC4 também tem um risco grande, por enquanto, pelo menos, né? O fundo está aqui, o topo está aqui, essa distância é de 8,8%. Não acho que por enquanto vale a pena. Quem sabe mais uns dois pregões aí, seja criado um fundo aqui no meio do caminho. A gente pode até pensar no pivô de alta mais à frente. E a que estava com risco menor, né? Era BBAS, rompeu lá aquela região de 49, 86, voltou com muita força por conta de política, né? De diz que me diz. Na verdade, de diz, né? O presidente ontem falou de baixar a taxa de juros para o produtor rural. O mercado não gostou nem um pouco da fala. Depois, à noite, ele já botou um porta-voz para falar que foi só um comentário, não uma ordem, enfim. Mas, de qualquer forma, o mercado entendeu isso. Primeiro ela caiu 2%, depois se recuperou, terminou no positivo. Eu, como eu falei, não quero fazer indicações de banco essa semana, mas se fosse fazer uma, só seria em BBAS nesses pontos que estão aqui, tá? É a única até agora que a gente tem um risco, pelo menos adequado, um risco de 4% para o mercado em consolidação, tá ok, tá? Mas, ainda assim, tá aqui porque alguém me perguntou e ficou, tá? Não é a minha indicação, a indicação é minha, são só aquelas outras 3, MRV, PSSA e CMIG 4, tá? Em relação às siderúrgicas, CSNA3, ainda tentando fazer aquele pivô de alta, mas se eu com um gap de alta ontem, voltou a cair, né? Por isso que operar um candle é tão difícil, né? Imagina o cara que na segunda-feira ou na sexta-feira viu lá a CSNA terminar um candle positivo. Aí ele fala, ih, agora vai bombar. Aí compra na abertura de segunda, o mercado cai o dia inteiro, né? Fica com a sensação amarga na garganta, né? Então, continuamos a mesma coisa, é o mesmo discurso desde que ela começou a corrigir. Precisa fazer um pivô de alta no gráfico de 60. Enquanto não tiver isso, não tem condição de pensar em compra. Então, por enquanto, mais interessante ficar de fora dela. Usiminas, mesma coisa, tá? Não tem condição ainda de imaginar compra, não tem condição de imaginar venda, a tendência é de baixa nesse momento, não dá pra comprar, não tá início de movimento, não dá pra vender, melhor a fazer é ficar de fora. E GGBR4, aquela operação construída que foi feita por alguns, né? Que tá com stop acima de R$14,80, uma operação de venda, tá? Já falamos ontem, tem um pouco de suporte aqui nessa região de R$14,11, caso o mercado venha nessa região, acho que vale a pena pensar na saída por si parcial. E Ambev, que rompeu aquela região que a gente gosta, tá? Que é a região dos R$18,00, onde tinha essa linha de tendência, continuou, tá? Tá pelo menos devagar, mas melhor do que a Ambev geralmente é. Então, pelo menos aí, tá continuando andando de lado, e tomara que ela consiga esticar e chegar pelo menos perto aqui desses R$19,00, onde eu imagino é um bom lugar pra fazer saída parcial, tá? Lembrando, hoje fecha o nosso mercado, amanhã tem mercado americano funcionando, portanto, nossas ADRs, fede à tarde, ou seja, precisa avaliar muito se é necessário abrir novas operações hoje ou se a gente espera quinta-feira, né? Afinal, mercado vai ter, né? Então, a gente não precisa, de vez em quando, correr risco à toa, fechado? Então, olha, hoje tem vídeo novo no canal, falando sobre a área logada da Rico, e amanhã, feriado, né? Mas como eu já gravei o vídeo, vai um vídeo falando sobre, explicando tudo do homebroker, as boletas de compra, de venda, as que estão lá, eu acho que já não servem mais, porque vieram coisas mais avançadas, as que estão lá e pra quem tá começando ainda são necessárias, enfim, a gente vai falar, então, amanhã sobre homebroker, tá? Hoje, sobre a área logada de qualquer corretora. Um grande abraço a todos e até amanhã, não tem um monte de mercado que é feriado, então até quinta-feira, tá? Um abraço, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!